Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a polêmica da dificuldade nos jogos, isso mesmo. Tá rolando mó burburinho lá no Twitter, mó treta, mó polêmica, porque algumas pessoas defendem que jogos como Dark Souls, Sekiro, Hollow Knight e tantos jogos que tem dificuldade elevada, deveriam ter ali um modo Easy, certo? E em contrapartida, a galera que joga Dark Souls, por exemplo, é totalmente contra o modo Easy e acha que fere a proposta, a essência de Dark Souls e que não faz sentido nenhum jogo Souls-like ter um modo de dificuldade menos elevada. Galera, eu quero aqui trazer pra vocês a minha visão, a minha opinião sobre esse assunto e claro que é apenas a minha perspectiva, é a minha visão, não, eu não quero impor isso aqui a vocês. Portanto, eu quero pedir a vocês, por gentileza, que após ouvir tudo que eu tenho pra apresentar aqui em argumentos pra vocês sobre o assunto, que você deixe também a sua opinião, ela é muito importante aqui no canal e é legal a gente debater, discutir assuntos assim, que apesar de serem polêmicos, acho que dá pra gente sentar e conversar sobre e a sua opinião é muito bem-vinda desde que seja feita de forma educada, beleza? Então vamos lá galera, pra gente poder falar nesse assunto, a gente precisa avaliar a proposta do gênero Souls-like que traz pra gente aí Demon's Souls, Blood Burn, Dark Souls, enfim, é um gênero que está em jogos que tem dois elementos fundamentais, tá pessoal? Que é o desafio e a exploração, tá? E a essência disso tudo é o descobrimento, tá pessoal? Como assim aliados? Explica pra mim. É simples, o gênero Souls-like apresenta pra gente o desafio de você enfrentar um inimigo, você memorizar seus movimentos e você conseguir esquivar, conseguir se defender e atacar no tempo certo, tá? Nós temos também, por outro lado, o elemento exploração, que é fundamental pra você achar itens que podem te ajudar nessa jornada e além do mais, você descobrir coisas ali que te revelem muito sobre como o jogo funciona e como suas mecânicas vão funcionar melhor se você souber explorar isso da melhor maneira possível. Então, o desafio e a exploração são elementos que você não pode abrir mão se você quiser ter a melhor experiência de verdade de Dark Souls. E a essência disso tudo é a base, é o descobrimento, tá pessoal? E sabe quando perde o sentido? Quando eu vejo alguém que critica o modo easy em Dark Souls, vê guia na internet pra jogar Dark Souls. Não faz sentido nenhum. porque quando você vê guia, você burla as duas coisas, você perde o desafio de descobrir sozinho como vencer aquele inimigo, né? Já que você tá vendo como que o cara passou aquele boss, o que que ele usou, qual foi esquiva, qual foi o poder, qual foi o nível que ele tinha pra chegar naquele inimigo e passar aquele inimigo. e você perde o elemento exploração. Quando você vê lá o Felipe Ramos, né? Fazendo o vídeo, ensinando você, ah, entra aqui, pega ali, pega lá, que você vai conseguir achar um item, que você vai poder fazer isso, fazer aquilo. A partir do momento que você vê um guia, você quebra totalmente a proposta do jogo. E tem um detalhe importante, se você que tá me ouvindo aí, digitar agora Dark Souls guia ou Dark Souls tutorial ou Dark Souls detonado, vocês vão ver que os vídeos de canais de Dark Souls são muito vistos, mas muito vistos mesmo, porque a galera que joga Dark Souls vai lá aprender a jogar Dark Souls. Então, qual o sentido, se o jogo te joga ali pra você descobrir tudo, quando você vai ver e vai descobrir por intermédio de outros, você já descarta uma das essências do jogo, que é o descobrimento. E galera, eu nem tô dizendo que eu sou contra você ver guia, tá ligado? Eu acho que sim, é válido você pegar um vídeo, aprender a jogar um jogo, é bem legal fazer isso, sabe? Só que eu acho que não é a ideia, por exemplo, do Dark Souls, né? O Dark Souls, a ideia é você aprender tudo sozinho, na raça, é isso que o jogo propõe. E não é bem essa proposta que o cara respeita quando ele vai ver um guia na internet. Já começa por aí, galera. Se você quer exigir que alguém não queira o modo easy, porque quebra o jogo, você também não pode ver guia, porque você também quebrou o jogo. E outro detalhe interessante, eu também faço vídeos aqui no meu canal, ensinando a galera a jogar State of Decay 2, ensinando a jogar Final Fantasy XV, tenho guias pra iniciantes de vários jogos diferentes aqui, até Dragon's Dogma também, que é outro RPG. Eu trago conteúdo mostrando e ensinando a fazer uma ou outra coisa. Mas galera, é ok você ensinar, ok você aprender com esses vídeos, só que não cobre que o outro respeite as regras, quando você não tá bem respeitando exatamente aquilo que o jogo propõe, beleza? Essa aqui é a primeira visão que eu tenho pra trazer nesse vídeo. E sobre a dificuldade, será que eu sou contra a dificuldade? Galera, pra mim, a inclusão do modo easy só traz pra gente mais inclusão também para os gamers, ok? Muita gente vai aprender a jogar e vai amar o jogo, e talvez dê até uma chance de zerar mais uma vez no difícil, no normal, se ela tiver a oportunidade de aprender. A inclusão serve para o aprendizado também. O modo easy é uma possibilidade de mais gente jogar um jogo, né? Ou seja, ajuda até a vender o jogo mais, né? E eu já vou contar pra vocês aqui três casos, né? Que eu presenciei e que fizeram até parte da minha vida, tá? Que eu posso chegar à conclusão de que o modo easy é algo inclusivo. Não joga se você não gosta, cara. Se não é obrigado. Se Dark Souls hoje colocar lá o modo easy no jogo e você não... Ah, não, eu me recuso a jogar no easy, eu só quero jogar no normal, no hard ou no very hard. Cara, jogue como você quiser. Não queira impor ao outro que ele não pode jogar o jogo, que ele tem essa limitação de jogar o jogo só num nível de dificuldade, tá ligado? Ok, a gente tem que respeitar a vontade da desenvolvedora. Se a desenvolvedora acha que não deve, não vale a pena, é o direito dela não colocar o modo easy. Mas eu acho que a gente, como comunidade, querer impor que o outro não deva jogar no modo easy, na minha visão isso é errado, tá ligado? Eu acho assim, colocou o modo easy, você não quer jogar? É só não jogar. Joga no normal, joga no hard, joga como você que se diverte. Mas deixa que o outro jogue no modo easy também. Qual o problema disso? Não consigo entender. E galera, falando de modo easy, eu tenho aqui um exemplo de um amigo meu, inclusive, tá? Que ele não jogava videogame desde a época do Nintendo 64. Ele veio pro Xbox 360 na época e começou a jogar lá, quando foi dado nos Games with Gold, né? O jogo Hitman Absolution. Esse meu amigo jogou no normal, experimentou, ele achou um pouco difícil o jogo. Ele falou, meu, quer saber? Como eu tô achando difícil, eu vou começar ele no modo easy, vou zerar no modo easy pra aprender o jogo, depois eu volto nas dificuldades mais elevadas. E foi exatamente o que ele fez. O cara tava desde a época do Nintendo 64 sem jogar videogame, voltou a jogar videogame na época do Xbox 360, é óbvio que ele estava enferrujado, ele não conhecia nada. Olha a mudança do Nintendo 64 pro 360, cara, teve uma mudança brutal. Então, pra ele, o modo easy foi inclusivo. E ele jogou o Hitman Absolution, zerou no easy, amou o jogo, voltou a jogar o jogo no normal, ele foi se propondo desafios novos. Não, agora eu zerei no easy, vou zerar no normal, depois vou zerar no difícil. E assim ele se divertiu, cara. Sabe? Ele aprendeu a jogar. E eu acho que é isso. O modo easy pode ser usado dessa forma também, pra você aprender, pra você evoluir dentro de um jogo. Tem também o caso do Battletoads comigo, aconteceu comigo e com meus filhos. Eu zerei Battletoads com meus filhos, e eu só consegui por causa da dificuldade de irino, que é o modo easy do jogo. Se não fosse o modo de irino, jogar com crianças que não tem noção nenhuma do que é um jogo de videogame, como é Battletoads. Galera, eu joguei Battletoads, aquele arcade, né? E também joguei aquele do Super Nintendo, se não me engano, do Super Nintendo. Cara, aquilo era impossível, eu não consegui zerar, e pra mim foi uma das maiores frustrações. Mas jogando o Battletoads agora, esse novo que saiu no Xbox One, jogando ele na dificuldade menos elevada com os meus filhos, foi a coisa mais divertida e gostosa. A gente deu risada, a gente se divertiu, porque mesmo no girino, tem algumas partes que é meio difícil, mas dava pra eu explicar pras crianças como é que jogava direitinho e tal, pra eles me ajudarem, pra eu ajudar eles também. Ficou aquela coisa cooperativa gostosa, entendeu? Se não tivesse o modo easy, eu ia passar raiva, eu ia dropar o jogo, porque eu ia falar, não, vocês não conseguem, eu também não consigo passar pra vocês o que tem que fazer e como tem que fazer, porque é difícil pra caramba. Então, não, não vamos mais jogar. Então, não, o jogo me permitiu zerá-lo justamente pra ele ter o modo easy. Então, por que não quebrar essa barreira? Quem quer zerar o Battletoads no Very Hard, meu, seja feliz, se divirta. Mas deixa a galera jogar e se divertir também no modo easy, qual o problema disso, tá? Nós temos também, galera, um outro caso, que é o do State of K2, né? Que acrescentou aí a dificuldade Green Zone, que é a dificuldade easy no jogo. E com certeza, galera, depois de ter colocado essa dificuldade, o jogo vendeu mais, que é outro ponto de vista que a gente tem que avaliar também, é a perspectiva da desenvolvedora do jogo. Porque assim, jogos como Soulslike só vai fazer sucesso em quem curte o gênero, quem é fã de Soulslike. Ele não tem a possibilidade de atrair novas pessoas, porque a pessoa vai comprar o jogo ali, vai achar difícil demais e vai dropar, e nunca mais ele vai comprar um Soulslike na vida, entendeu? Então assim, de repente o cara vem, experimenta no easy, joga, se diverte, pô, achei legal, vou tentar agora o normal, aprende a jogar, e de repente o cara compra toda a franquia e se diverte. Então acho que pode ser mais inclusivo também na questão das vendas do jogo, né? Então o jogo pode vender mais se ele tiver um modo easy pra facilitar a vida das pessoas, afinal o cara compra o jogo com o intuito de zerar, de se divertir. Se o cara não consegue nem chegar no final do jogo, realmente é frustrante pra muita gente que gastou 200, 300 reais num jogo e não vai nem conseguir zerar porque não tem nenhuma possibilidade de pessoas que não tem habilidade ainda poder aprender a jogar, tá? E aí galera, a gente tem aí o State of Decay que acabou sendo mais inclusivo e com isso mais pessoas passaram a jogar seja pelo Game Pass ou até mesmo através das vendas. Então o jogo aí que a gente tem que observar que olha que eu tenho vários guias ensinando a jogá-lo aqui, né pessoal? Porque era um jogo difícil mesmo, certo? Eu ajudei muita gente aqui a burlar o jogo, a quebrar o jogo, a não descobrir o que o jogo oferece por si só, né? Eu ensinei as pessoas a fazer isso. Não quer dizer que eu concorde que você que faz isso tem que criticar os outros. Eu acho assim, ok, você quer ver guia? Você quer se divertir? Você quer quebrar o Dark Souls? Quebra o Dark Souls a vontade, cara. Não tem problema. Mas não critique o outro. O problema aqui não é como você joga Dark Souls. O problema é você querer exigir que os outros não joguem como você joga, entendeu? Tipo, essa imposição que eu acho errado na minha visão, na minha opinião. State of the K era um jogo bastante difícil. Hoje, se a pessoa quiser, ela nem precisa vir ver meus guias. Ela pode simplesmente jogar, se divertir ali no modo easy, aprender. Zerou a primeira vez? Ah, agora eu vou ver no normal se eu consigo superar, né? Porque foi fácil. Eu já aprendi o básico do jogo porque é um jogo complexo também, entendeu? Aprendi o básico do jogo. Agora eu vou pra próxima etapa. Eu acho que é assim que os jogos têm que ser. Essa é a minha visão, tá? Pessoal, outra coisa interessante a gente avaliar. Nem todo mundo compra um jogo, galera, consciente da proposta do jogo. Tem muita gente que vai na cabeça de influência, que fala que o jogo é maravilhoso, que o jogo é ótimo, que o jogo é bom, mas nem sabe do que se trata o jogo. Aí o cara pega um Sekiro da vida. Como que alguém que nunca jogou um Souls-like vai chegar simplesmente no Sekiro, né? O cara tem dificuldade em jogos assim e ele vai conseguir se dar bem no jogo? Não vai, né, mano? E eu acho que assim, todo mundo tem jeito de se divertir com a dificuldade que lhe diverte mais. Se pra você jogar Dark Souls ou qualquer outro jogo de dificuldade elevada, na dificuldade máxima, é legal, é divertido, jogue assim, cara. Jogue, se divirta. E se pra você jogar no Easy também é divertido, jogue no Easy. Eu não vejo problema nenhum disso. O que eu não acho legal é a pessoa se gabar. Ah, eu zerei Dark Souls no Easy, que legal, eu sou melhor que alguém. Ou o cara que jogou no mais difícil também se gabar. Afinal, é só um jogo de videogame. Se você tiver mais afinidade com o tipo de jogo que você tá jogando, você pode se dar bem. Eu conheço pessoas que é horrível em jogo de tiro e é excelente Souls-like ou vice-versa, entendeu? Então, tipo assim, depende muito da aptidão que você tem com cada jogo que você joga. Tem gente que é bom no tipo de jogo, tem gente que não é. E às vezes o Easy facilita aquela pessoa pelo menos explorar melhor o jogo e ter ali uma experiência bacana com o jogo nas dificuldades menos elevadas. Essa aqui é a minha opinião, a minha visão. Se você concorda ou discorda de mim, deixe o seu comentário aí de forma educada. Vamos debater o assunto e eu peço mais uma coisinha antes da gente finalizar o vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o seu like pra fortalecer o conteúdo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou!